Mas não sei se esses 2x0 era o resultado que você esperava ou podia ter feito mais? O que você acha? Eu acho que no primeiro tempo foi um jogo muito difícil, muito complicado. O calor, muito quente, o campo muito ruim, muito duro o campo e os garotos. Para suportar foi complicado, não tivemos uma boa atuação no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o time acertou, conseguiu marcar o primeiro gol e aí teve a chance do segundo e teve outras oportunidades. 2x0 foi um bom resultado. E para segunda-feira qual a expectativa? Expectativa grande, enfrentar o Duque de Caxias e é um time também de primeira divisão. Então vai ser um bom jogo, acredito que vai ser um bom jogo.